Caralho, mas que porra. Que isso? É pra consertar ou não? Tá, pode pegar, pega. Pega, pega à vontade. Pode pegar, eu não tenho arma. Pode pegar. Pode consertar, Dona. Meu Deus! Agora ele vai levar. Dá carona aí pra mim? Cara, mas esse carro aqui é da hora, cara. Ai, ai, ai. Paulo, me espere, meu primo. Eu avisei que eu ia te matar. Não avisei, eu vou. Vamos naquele botequinho ridículo dele, cara. Eu mesmo vou chegar aqui. Se ele estiver aqui, eu já vou picar bala nele. Opa, tem gente aqui. Eu vou lá por trás. Toma. Puta que pariu. Opa. Ai, moço, toma cuidado com esse fusquinha do demônio aí, caralho. Porra, tá falando merda pra caralho. Fusquinha do demônio. Tá maluco? Eu fui pedir desculpa. Ela quer falar do meu fusca, mano. Agora eu vou matar o meu primo. E ele vai sentir a potência de que não se mexe. Ó, viado. Eu nem vou falar nada, hein, cara. Agora vai dar bom. Nossa, daqui é perfeito. Calma. Deixa eu visualizar o perímetro. Aqui. Uma hora ele vai ter que entrar ali. Caralho, eu errei, cuzão. Mas na hora que saiu, eu nem sei quem é que tá lá dentro, mas vai morrer. Caralho, saiu muito rápido. Peguei, peguei. Matei, matei, matei. Matei. Vamos para o próximo agora. Hoje ele vai morrer. E vai morrer bonito. Eu acho que eu tive uma ideia. Eu esqueci do cinto, mano. A coisa mais importante que tinha, cara. Vai feder aí, meu parceiro. Tava caído aí, tá ligado? Deixa ele aí, deixa ele aí. É ele mesmo. Nós já tivemos já as procedências aí. Não, deixa ele aí, vai feder. Ah, então bora, então bora. Valeu, filhão. Deixou o ruto, tá? Valeu, irmão. Caralho. Pior que eu vou ter que dar barra GG, mano. Agora fudeu mesmo. Infeliz, eu preciso da sua ajuda. Vou matar meu primo ali, vem comigo. Só para dar uma grada. Tá lá no bequinho dele. Tá lá no bequinho dele. Que primo? Que é seu primo? Não, você sabe que é a minha opinião. Entra aí, Fred. A gente precisa dar uma grada. Já voltamos aí para fazer patrulha. Vamos matar o Paulinho. Eu tô na pilha para matar ele, cara. Eu já matei o... Ah, tudo bem. Não tem problema. A gente mata de novo. Ele tá merecendo, cara. Você acredita que ele me matou na mecânica? Sem eu fazer nada? Ele tá achando que vai ficar barato essa tal audácia dele, né? Ele matou você do nada? Do nada. Nós somos profissionais nisso, né, cara? É... A gente costuma fazer isso com frequência. É... Terceira, cara. Com dois malucos, né? Que loucura, né? Não, eu... Com... Comigo... Estamos o kit, entendeu? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele é do anti-RP. Ele é do anti-RP. Pô, Deus. Tá... Tá na conta do caralho também. Hoje eu tô... Hoje eu tô... Viado, é ano novo, viado. É ano novo. A gente vai levar alguns dias? Pode até ser que leve. Não, a gente não. Por quê? Ô, Chelsea. Tu não vai me complicar. Ô, Chelsea. Dois dias, dois dias. Ah, não pode ser caro, cara. Como assim? Por que você quer matar o Paulo, Chelsea? Porque ele me matou na mecânica. Você tá baba com ele, né? Eu estou no watch. Abrir pra logo 50 desse daqui. Mas onde é que tu vai tirar esse aqui pra matar o Paulo? Lá de cima do beco dele. Bora. Eu tenho a ideia perfeita na minha cabeça. Vai dar certo. Eu tô indo pela diversão mesmo. Mas cara, se ele me matar, você vai matar ele? É que eu não vou ficar lá olhando, né? Também. É, é nós dois. É, que se a gente te matar, ele vai me matar também, com certeza. É, vai mesmo. Então, é nós dois. Contra uma renca de pessoa, né? Por que que tu não vai lá e senta no trono do Paulo? Fere muito mais do que matar, sabia? Cê acha? Ele não gosta não, cara. Se tu sentar no trono dele, ele vai ficar puto. Se tu sentar no trono e tirar uma foto, eu vou tirar uma foto pra tu. Fechou. Vamos fazer isso, então. Ele vai chegar bem puto. E eu vou matar quem estiver lá. Não importa. Eu não tô nem aí. Mas vamos por trás, né? Vamos pela montanha. Melhor, né? Eu vou de M4 na mão pra não ter erro, filho. Porque se eu encontrar aqui, eu vou sapecar na bala. Vem, 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 vem. O filho é da puta do meu caralho. Eu quase me caguei. Onde que é o trono? Onde que é o trono? É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui dentro, ó. Nossa, esse lixo aqui. É, pô, só. Ele não corta, não. Quer que eu tire a foto? Lógico. Tira a foto, mira tudinho. Com o dedo do meio. E ainda vou cagar nessa porra desse trono. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma, calma. Pera aí, pera aí. Eu não terminei. Vem cá, Fred. Grava isso aqui. Grava isso aqui. Pode gravar. Eu vou cagar. Isso, isso, isso. Vai lá. Grava, grava, ó. Mano, não dá pra gravar, cara. Isso aqui não dá pra gravar. Não dá pra tirar foto, ó. Isso, isso. Nossa. Tô cagando aqui. Isso. Grava, grava mesmo, ó. Vem aqui. E muita... Nossa. E eu não vou cagar só aqui não. Eu vou cagar aqui também. Vai fazendo aí que eu vou tirar foto. Calma. Eu vou até tirar minha roupa. Olha. Nossa. Tirou, né? Agora, vamos meter marcha. Que quando a gente meter marcha daqui eu vou postar. Bora. Vamos pra longe pra postar. Vamos na montanha. Vai na montanha. É, que a gente vai na montanha e a gente posta a foto, né? Cara, eu sou muito sortudo. Vai tomar no cu. Caralho, saco de merda. Cara, eu jurei que eu ia morrer, cara. Eu fiquei muito puto, cara. Tem que ser outra favela. Agora a gente vai subir na montanha e eu vou postar a foto. Calma. Ele vai ficar muito puto, cara. Mas que caralho? E agora? Que que eu faço com esse carro? Olha onde que a gente tá. Tu fez muita merda, cara. Pra que que tu entrou aqui? Vou pedir um táxi. Vamos ver. Entra ali no viaduto ali e porta logo essa porra. Tá demorando pra caralho pra portar, cara. Calma, calma. Vou pedir um táxi. Eu tô sem celular pra pedir. Pede aí um táxi aí pra nós. Vamos lá comprar o celular. Vamos na praia comprar o celular. É, vamos lá. Vamos na praia. Melhor. Complicado é você que não anda com o celular no cavinho. Ele é careca. Eu sou nada, rapaz. Só tenho pouco cabelo. Se eu tenho nada de cabelo, você parece um ovo. Vê aí. Quanto que ficou aí? Tá aí. Valeu. Aí, agora sim. Ah, agora chegou. Ah, agora sim, né, Gilson? Agora sim, né, Gilson? Foi só agora, né? Vai, vai. Porta logo e foda-se, vai. Cagando nesse muquifo de merda. É que eu quero o... Parece um boteco. Deixei fedendo. Hashtag, meu primo tá morto. Hashtag, beco do Gilson. Hashtag, atrevido. Hashtag, primos mecânicos. Hashtag, caguei mesmo. Hashtag, choquei. Postei, ainda vou postar outra. Cagando nas esculturas. Que isso? Que limpei minha bunda. Cagando nesse muquifo de merda. Parece um boteco. Hashtag, gang do povo. Tudo bem? Aqui, Gilson. Muita coragem sua. Ótimo abraço pra você. Boa sorte, Gilson. Vou ficar torcendo por vocês. Bora lá, Fredão. Bora lá, Fredão. Ajuda nós, Fred. Eu já vou ficar com a arma na mão, filho. Tinha que olha. Mano, Fred, subiu, viado. Não precisa de táxi. E aí, meus amigos de farda? Fala, Gilson. Fala. Não, eu vou pular pra trás. Eu vou pular pra trás. Então vai no porta-malas você. Não, vai lá no porta-malas. Vai lá no porta-malas. Eu entrei primeiro. Último, último. Tô, tô trampando. Tô trampando. Tô trampando. Tô de boa. Tô, tchumbo. Tchumbo. Huuum. Providar as ações, tá? Dudu tá lá. Dudu tá lá. Tô lá pro coronel. Não quer saber de velório, não. Alô. Olha, taí, taí, taí. Cê vai defender teu namoradinho, rapaz. Eu vou te pegar na pista e vou te capa de bala, rapaz. Cê nunca me liga, maluco. Calma é o caralho. Vou te pegar. Eu vou subir essa porra dessa grota e vou capa de bala. Escuta uma porra. Olha o meu sacó, olha o meu sacó. Olha o meu sacó. Eu já fui pra dizer Eu vou subir a grota agora E vou capecar todo mundo na bala Agora ele tá fudido A lei quem faz é nóis Ô viado, pelo amor de Deus Tem que ser muito otário, viado A primeira ele tentou e traiu eu, cara Ele tem que ser muito trouxa, cara E olha só, quem me deixou agora foi o Fred Agora não dá pra confiar em ninguém, infelizmente Se quiser até me dar mágica, fazer um pano, entendeu? Meu nome é Red Beramar Red Beramar Quem que é aí? É assim de calma Você não quer morrer não, né, gente? Eu não, você quer? Não, não quero não Que bom que ela falou, mineiro Então olha a foto que eu te mandei aí no celular Tem um cara de cabelo verde, cara pintado de palhaço E... Eu tô aqui na mecânica, ó Ele tá com a viatura da Jeep Que? É, ele tá Agora não é começa, tá? Agora não vai começar a treta ensurdecida Começando, eu tô falando, cara É a cidade inteira, cara Vamos lá Um homem contra todos, né? A Cindy achou que eu ia matar ela na mecânica, Cindy Hoje eu tô louco da cabeça, tá? Hoje eu tô doido Doidinho Ah, esse ponto aqui é o ponto Cadê minha sniper? Foda que ele sobe lá por... Não dá pra ver onde ele sobe Será que é aqui, daqui? Nossa, aqui Eu acho que já aqui já é a grota, né? Mas pior que eu vou matar o Red também Não dá pra ver por onde ele sobe, velho Busão, eu tenho que ir pra aquela montanha do lado, mano Será que dá pra descer de carro por aqui? Vamos ver Fodeu Eu tô no meio dos vermelhos, cara Deu, 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 beleza Pá Tenho uma ideia melhor Tenho uma ideia melhor Não sei quem é E foda-se É os taxistas? Se fodeu, então Foda que eles sabem que eu tô com o carro da polícia, né? Filho, quem tiver no bem que eu vou sapecar de bala Eu vou tentar trocar de carro Eu sei que é da grota Quem é eu já não sei Mas eu sei que é da grota Amigão Três dos seus já foram, tá? E eu vou matar a grota inteira Só pra você ter uma noção Não mexe com a fera Não mexe com a fera A fera tá saindo do trombone Oi, primo Primo, por que que tu tá envolvendo tanta gente assim? Porque eu tô tendo que matar uma galera, cara Você não tá ligado Como é que você tá envolvendo uma galera? Tem gente te ligando pra passar onde que eu tô Que porra que é essa? Oxe, tá doido, cara? É... Tô vivendo a minha vida aqui, ó É, tá... Você acha que eu vou dedicar meu tempo a um idiota que nem você? Ah, é? É Tá bom, então onde que você tá? Fala aí pra mim Vamos resolver cara a cara Que cara a cara? Eu acho que eu tô muito ocupado, rapaz Fiquei contando esses cabelos de ovo Vambora Opa Caralho Bota ele aí, bota ele no chão Bota ele no chão Ajuda ele aí, beleza? Oxe, pra dar um... Claro, pra dar um agrado Caralho, tortuguita é foda, mano Eu acho que é pressão, viu? Ficou muito tempo de costas, né? É difícil Tortuguita... Caralho, que loucura da porra Quem tá rou... Caralho, eu tô falando Nessa porra, cara Olha que cara, maluco Roubou ainda a minha viatura, cara Vou dar carona pra mim aí? Caralho Dá uma carona aí pra mim, amigão Vai, vai, vai Puta que pariu, cara Inclusive, preciso pegar a minha viatura Me deixa aqui na Jeep Ah, eu acho que sim Valeu, Labão, é nóis Ah, viado, tá com o bagulho atrasado, viado Fodeu, eu tô sem carro Alô? Oi Onde você tá, irmão? Tô na mecânica Irmão, eu preciso de você, mas que duca Joga aí onde é que tu tá? Eu volto aí Hilton, sabe a concessionária? Tô aqui Beleza, tô chegando É isso Não fico com feia, gente, né? Não é muito me alargando Pra você, é maravilhada, né? Sim, sim Filô Esses policiais, sai fora Sai fora, cara Sai fora, que que vocês tão querendo, cara? Que que vocês tão querendo, hein? Quem é que tá lá dentro? Puta que pariu Dá um rumo de meu Deus Alô? Eu tô aqui, cadê tu? Irmão, você tá com que carro, cara? Os caras tão atirando em mim, cara Esse carro da polícia aí Capé com os caras da polícia aí, cara Ó, eu vou deixar um carro aberto lá no fundo da concessionária Lá no fundo da concessionária Pegue vaza Fechou Agora fudeu Ô, seu merda, sai daí de dentro Sai daí de dentro o quê? Que que você tá querendo aqui, cara? Sai logo, seu merda Sai logo, seu merda Vai morrer Ô, mineiro, ô, mineiro Por que que você tá atrás de mim se eu sou polícia, porra? Porque você acabou de matar assim É lógico, ela tava me passando informação pra um cara, cara Para de ser besta Ah, e você vai matar ela? Mó, tipo Cara, você sabe em qual guerra eu tô? Cara, você sabe quantas pessoas tá atrás de mim? Você tem noção do que é mexer num ninho? Você tem noção do que é isso? Cara, então sai daí Vamos trocar ideia Não, entra aqui Sem matar, sem matar Sem matar Porque eu sou polícia Eu sou sem polícia Não, não tô não Pode entrar, viado Não, se você Viado, eu não quero matar a polícia Pelo amor de Deus Já tá todo mundo atrás de mim É claro que eu matei Ela mandou mensagem Eu achei que ela tava com o meu primo, cara Ela tava mandando mensagem pro meu primo Mas deixa eu te falar Você é deep pra tá usando a porra da viatura da deep Eu não achei que ela tinha ligado pra você mesmo Eu achei que ela ligou pra outra pessoa É claro que ela vai me ligar Tem um cara que é da rps com viatura da deep Cara, eu não achei que era você Cara, é que eu tô numa treta Você tem que entender meu lado, cara Eu tô numa treta Que você mexe com uma pessoa Parece que vem um monte, sabe? Do nada, entendeu? Você tá entendendo meu ponto, não tá? Aí, o que que aconteceu? Ela, do nada, tirou foto de mim E ligou pra uma pessoa Falando assim Mineiro, olha só Ele tá aqui dentro desse carro Eu falei, porra Tá, faz o seguinte Sai com a mão pra cima aí Ah, se sai com a mão pra cima Você vai me prender, cara Para de ser besta Você é polícia, seu filha da puta Você vai ficar armado aí? Ué, lógico Eu tô armado, caralho Tá de boa aí, cara Não, entra você aqui de boa Não, entra aqui você de boa Você não confia em mim Guarda a tua arma Não, guarda a tua Diz, você é policial Você acabou de matar uma policial E você quer que as coisas sejam simples assim? Mas não é Eu, eu Cara, vocês só olham o lado de vocês Vocês nunca querem olhar o meu lado Diz, você tá escutando Diz, você tá escutando Fazendo o seguinte Sai de boa Sem evitar B.O. Porque senão vai ser mais melhor pra você Cara, eu vou falar pra vocês Vocês querem me prender Eu não quero ser preso Entendeu? Porque eu sou policial do bem Faz o que nós tá te falando Só a situação é o seguinte Já tô ciente do que você fez com o oficial Você matou o oficial Tô ciente disso Matei não Desmaiei Desmaiei Você já tá na merda já Não, tô na merda não, cara Vocês só pensem em vocês Vocês só pensem em vocês Eu disse Eu vou dar as minhas papas pra você Eu vou te dar um minhas Se você sair de boa Eu vou pra cima Senão a gente vai entrar aí E não vai sair de boa Logo avisando Tá, pera aí Deixa eu pensar Deixa eu pensar Sai de boa Vai dar Vai dar Abri no armário Abri no armário Entrando dentro do armário Dentro do armário Dentro do armário Eu tô dentro do armário Vou ficar aqui dentro do armário Vou ficar sentado aqui dentro do armário Foda-se Calma, Godoy Calma, Godoy Não tem ninguém aqui, galera Ele entrou no armário, velho Dentro da estante Ele entrou na estante Ele se escondeu aqui, ó Ele tá aqui no meio da estante Indo embora da estante Ele tá aqui, velho Abra a pasta Abra a pasta, velho Ele tá lá dentro Eu tô dentro da estante Eu tô dentro da estante Eu tô dentro da estante, cara Eu tô dentro do armário, hein Quem vier aqui dentro Vai levar chume, hein Gilson Sai do armário, Gilson Ele tá dentro do armário Não entra dentro do armário, hein Não entra Gilson, Gilson, Gilson Calma, calma, calma Para de atirar Se você entrar dentro do armário Gilson, calma Vamos conversar, fechou? Hã? Gilson, sai daí, Gilson Você sabe que, assim É simples, Gilson Você vai ter que ser preso Que isso? Eu não tô dentro não Eu tô fora Eu tô fora Eu tô dentro é uma porra, cara Eu tô é fora dessa porra Tomar no cu, caralho Porra de estar dentro do armário, cara E eu lá fora Mirando neles que nem um retardado, cara Pelo amor de Deus, cara Tinha um buraco no armário, ué Cês viram Ninguém Todo mundo viu isso Alô? Os caras estão te caçando aqui Que nem louco Eu tô aqui de cima Só visualizando, porra Qualquer corra, avisa Cusão, peraí Olha os tubos Os tubos de ventilação Os tubos Cara, cara Por que, cara? Eu tenho que terminar assim Eu sempre me fodo, mano Eu não quero matar ninguém E aí Não, não Morreu Eu tenho que terminar assim Eu tenho que terminar assim